Fala aí, galerinha de YouTube, as criaturas na área. Então, no vídeo de hoje, eu vou fazer o vídeo de abrir o Vo de Páscoa e abrir o Doritos. Mas antes disso, não se esqueça de ver no canal e ativar o sininho para as suas notificações. E também não se esqueça do canal dos meus amigos, que estão lá no Labo de Zoológico. Feito isso, bora para o vídeo. Hum, o que será que vem aqui nessa surpresa? Vamos ver, galera, não sei. Hum, o que será que vem? Hum, abrindo um ovo de Páscoa. Hum, o que será que vem? Vem um Tucano, nossa, esse não tem. Já tenho todos agora da Páscoa. Vem um Tucano, que massa. Nossa, agora já tenho todos da Páscoa. Já gostei, nem todos agora. Já tenho a Foca, tenho o Macaco, agora eu tenho mais o Tucano. Olha, é sério mesmo, é legal o Tucano. Olha a galerinha aqui, o Tucano abrindo o ovo de Páscoa. Vou comer um agora. Vou comer... Hum... Um pedaço... Um pedaço... Mais um. E esse veio Tucano. Agora vamos... O Doritos, acho que eu vou... Deixa agora, eu vou... Abri, eu vou depois que eu mesmo já abri. E veio Tucano. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para as notificações. Valeu, um abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.